Smallville faz 20 anos e eu trago pra você, que gosta da série, um presente. Uma análise da principal mitologia pensada pelos criadores Alfred Gould e Miles Millar. Se você acha que o foco principal era o desenvolvimento do jovem Clark até se tornar o Superman, você está certo. Mas havia um outro arco na história que eu não vi ninguém analisar e eu vou te contar qual é. Nesse vídeo também mostro algumas curiosidades sobre elenco e produção. Afinal, não é sempre que se comemora 20 anos da estreia de uma das maiores séries de super-herói da atualidade. Mas antes, esmaga o like, inscreva-se no canal, não esquece de ativar o sininho e deixa aí seu comentário aí do que você gosta de ver aqui no canal. E também compartilha o vídeo. Joga aí nos seus grupos. Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Robenantes trazendo mais um vídeo pra você. Eram os anos 2000 e os criadores tiveram a ideia de escrever uma série sobre a vida de Bruce Wayne em Gotham. Mas os executivos da então emissora WB, ligada a Warner, não permitiram, porque um filme do Batman estava em desenvolvimento. Alguns anos depois, em 2005, o filme era Batman Begins, do Nolan. Mas os executivos do canal pediram algo que envolvia o Superman. E aí entra a criatividade de Go e Millar, que desde sempre tinha algo em mente. Sem uniformes e sem voos. Que todos já conhecem a origem do herói, que veio pra Terra em uma nave de um planeta que explodiu, já é sabido. Mas como planejar várias temporadas com essa informação? Já já te conto. A escalação dos atores duraram cinco meses. Lana Lang foi a primeira personagem que teve a atriz confirmada, Kristen Kroik. Eric Johnson fez teste para o papel de Clark, mas ficou como Whitney. Jensen Edkos, de Supernatural, quase levou o papel do filho de Krypton. Sam Johnstree, entrou faltando cinco dias para o início das gravações. Sobre os pais de Clark Kent, a ordem era para que fossem atores jovens. E aí tem uma curiosidade. A senhora Kent iria ser interpretada pela atriz Cynthia Ehringer, que até gravou o piloto, mas desistiu depois. Annette O'Toole, que já tinha feito o papel de Lana Lang no filme Superman 3, de 1983, regravou as cenas que já haviam sido feitas com Ehringer. Michael Rosenbaum teve que repetir o teste, porque o primeiro ele fez muita graça. E o diretor do episódio piloto, David Nutter, queria Tom Willing, que recusou o papel, mas aceitou após ler o roteiro, uma prática que não é muito comum em Hollywood. David Nutter foi o principal responsável por definir a atmosfera da série. A emissora gastou cinco milhões de dólares para a gravação do piloto, mais que o dobro do que geralmente é gasto com outras séries. E o que você é? Homem ou super-homem? O programa tem muitos conceitos. Smallville tinha a cor quente, Metrópolis é fria e azulada. E a câmera fica mais ágil quando o segredo do Clark está sendo ameaçado. As gravações duraram 16 dias, porque tinham muitos efeitos especiais. A estreia nos Estados Unidos aconteceu em 17 de outubro de 2001 e teve uma audiência de 8 milhões, marcando recorde para um canal pequeno. Mas causou muita estranheza ver Lex ser amigo de Clark. Embora fez toda a diferença essa construção da relação. A nossa amizade ainda vai virar uma lenda. Tá gostando do vídeo? E eu vou falar agora da mitologia que foi o norte da série. Mas antes, comenta aqui neste vídeo qual foi o episódio que você mais gostou, o mais especial e por quê. E aproveita para dar aquela esmagada no like, se inscrever no canal e ativa o sininho. É muito importante quando você interage aqui. Agora sim, chegou a hora. Smallville foi fiel em muitas coisas. Evitou mostrar algumas outras. E teve altos e baixos em algumas temporadas. Sendo que alguns episódios são bem baixos mesmo. Descobrimos que o jovem Clark Kent tinha medo de altura e que Jor-El já havia visitado a Terra nos anos 60. Pode me chamar de Joe. Se Jor-El era a cara do Clark quando mais jovem, o Clark vai ter a cara do Jor-El quando mais velho? Pouca gente se aprofundou, mas os criadores construíram uma mitologia para a vinda do filho de Krypton. No ano de 1987, Virgil Swan fundou uma sociedade secreta e chamou alguns bilionários para serem integrantes. Os estudos de Virgil Swan descobriram que um viajante estava a caminho da Terra. Segundo a mensagem, este viajante estava vindo para governar o planeta. Mas Virgil Swan ainda acreditava que o extraterrestre poderia ter uma humanidade. Faziam parte desse grupo o próprio Doutor Swan, os Luthers, os Teague e a família de Oliver Quinn. O objeto, que poderia controlar o viajante caso ele se voltasse contra o mundo, estava explicado no criptograma Veritas, que foi mantido em um cofre em Zurique. Mas Lionel queria que o viajante trabalhasse para ele. Desconfiado, mas sem provas, Lionel Luthers esteve envolvido na adoção de Clark e ainda conseguiu se estabelecer na comunidade de Smallville, usando Jonathan para isso. Na segunda temporada, a gente vê uma imagem simbólica. A história da chuva dos meteoros se aprofundou. O jovem Clark passa a mão na cabeça, já sem os cabelos em Lex. Como se formasse alguma ligação entre os dois. Ou como se fosse a causa para o fim do crescimento de cabelos do futuro vilão. Mas são apenas teorias, já que a cena nunca foi explicada. Lex teve alguns traumas de infância, que ele fez o tratamento no Instituto Summerholt para descobrir quem era o viajante e acabou liberando memórias mais profundas. E ele ligou os pontos que foram se resolvendo na sétima temporada. Lex, desesperado em encontrar o viajante, matou o pai. Não foi por acaso estarmos em Pequenópolis no dia da chuva de meteoros, foi? Você me sacrificou pelo viajante. Ninguém se lembrará do seu nome. E achou o criptograma que emitia uma música folclórica, apontando para um castelo na Escócia. Esse castelo, Lionel Luthor tentou achar o objeto, mas por não ter encontrado, trouxe a propriedade tijolo por tijolo para Esmóvel. Guarde essa frase. Agora uma coisa que não é confirmada e eu apenas percebi. Quando Lionel morre, é como se o sol voltasse a brilhar em Metrópolis. Será que o tempo que ele viveu lá, a energia da cidade sempre era fria e azulada? Pistas que essa mitologia já estava planejada desde as primeiras temporadas foram dadas. Logo na primeira cena do Lionel, ele leu o jornal do Planeta Diário que a principal manchete era que a família Queen foi dada como morta. Lionel Luthor matou meus pais. E temos a cena do episódio piloto que eu apenas vi no DVD. O Lex mostra que o pai dele trouxe a mansão pedra sobre pedra. É a casa do Ancestral Luthor. Ou mesmo o meu pai diz. Ele tinha enviado a escala pedra por pedra. Lex encontra o objeto na lareira da mansão. Acredito que a mitologia da série, criada por Alfred Gould e Miles Millar, se encerrou na sétima temporada. Os outros três anos foram uma forma da emissora ter esticado o chiclete. Não sabemos se Alfred e Miles pensaram esse final para encerrar o programa. Mas a forma que Lex morreu e voltou à vida através de clonagem, tema já abordado na terceira temporada, foi muito bem. também no episódio 200. A visita que Clark fez ao futuro agradou muito o fanservice. Os criadores foram muito inteligentes em envolverem uma trama maior. A trama da série Veritas. E você pode ver, as pistas estão logo na primeira temporada. Na segunda temporada, temos a introdução do Dr. Virgil Swan. Na quarta temporada, temos a introdução da família Ustig. Na sexta temporada, surge o Oliver Queen, toda uma teia já ligada que eles sabiam muito bem onde queriam chegar. Dois furos foram muito inexplicáveis. O primeiro, o vitral L e V, que só apareceu na sétima temporada. E a enzima de amnésia que Tess, a irmã, deu no Lex, desenvolvida no Instituto Sermonholt, que apagava a memória. Não tiveram um desenvolvimento melhor. Por isso, não é só de aventuras e kriptonita que a série sobreviveu. Ela tinha um objetivo muito claro e consistente. E olha, não esqueça, inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá uma esmagada no like aí, dá uma maratonada nos vídeos e também compartilha o link. Desconectando em 3, 2, 1, 20 anos de Smallville. Tchau. Tchau.